E aí meus homens jogadores, trago mais um teste para vocês do Sidra Needling, espero que vocês gostem, compartilhem que vai estar ajudando bastante o canal, fortalece o canal com like aí, senta o dedo com força mesmo, e lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários, telegram do canal, conta cloud do canal, então desde já, muito obrigado a todos, e bora para mais um teste. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto